A gente vai dar uma pitadinha do que vem pro verão, gente, que tem coisas lindas Hoje a gente vai mostrar da marca Elegance, que é uma marca que todo mundo adora E tem umas peças bem lindas e super confortáveis e alegres Porque o que tá mais interessante nesse verão é o colorido das roupas Todo mundo tá querendo assim ficar up, que eu acho maravilhoso Olha só que linda essa blusinha, é tipo um cropped, não é cropped porque não aparece a barriga, gente Mas ela faz a ideia disso e vocês podem fazer um conjunto com essa calça aqui Olha que amor que fica Isso aqui é conjunto mesmo e depois vocês podem desmembrar E o tecido é uma delícia, ele não amassa e super gostoso no corpo Da mesma família, da mesma estampa, olha o que é esse vestido aqui Gente, esse vestido é, eu acho assim, feminino, uma graça Eu amo esse estilo de roupa Aqui ele tem esse lastec pra marcar a cintura Essa manguinha e é tule E tem um pouquinho aqui que aparece um pouquinho de transparência na perna Que fica bem mais leve a roupa E olha que linda essa estampa E a outra da mesma família é essa blusinha Olha que graça Olha a manga, que amor Tem esse detalhe aqui que também é muito feminino Agora vamos mostrar esse outro aqui que eu acho Olha que estampa bonita Isso aqui parece um, deixa eu ver Eu acho que a gente tirou, gente, pra mostrar pra vocês É um vestidinho, tá? Tipo capta, olha que graça Isso aqui até pra uma saída de praia fica bacana É o tipo da roupa ótima pra gente ter Porque vocês usam pra receber no final de semana Num churrasco, em casa e coisa E pra também usar na praia Fica super bonito Esse aqui Olha que lindo Eu amo listrado Olha só que charme esse vestido O vestido é lindo, gente Olha aqui Com listras assim, listras horizontais Eu acho isso aqui fica super elegante E pra quem quer usar agora Pode botar com blazerzinho Com uma jaquetinha jeans Com qualquer coisa Fica bem lindo Aqui eu vou mostrar Primeiro eu vou mostrar Essa pantacur Olha que divina Tá? E agora eu vou mostrar Umas blusinhas abulsas Que vocês podem combinar com ela Começar com o que eu mais gostei Que eu amei Olha que bonita essa blusinha Que coisa Olha que lindo que fica aqui É muito bonita De malinha Tá? Aqui na frente é um tecidinho Umas blusas assim Agradáveis e gostosas Olha essa outra Que linda Olha que graça Essa verde Isso aqui tem uma aplicação Na frente É um tecido Não é pintado É um tecido Aplicado aqui Com essa estampa Olha que graça E a roxa Que eu acho uma cor Que dá uma iluminada Em qualquer criatura Olha que lindo que fica E tem esse detalhezinho aqui Com um pouquinho de brilho Tá amassado, gente Porque o chão acabou de chegar Então a gente não teve tempo De passar Porque estamos nos mudando E a correria tá grande E olha só que lindo Isso aqui parece um kimono E a estampa Nem se fala, né gente? Olha só isso aqui Isso aqui vocês usam Com qualquer coisa Isso aqui não tem Botar em cima de vestido Usar ele amarrado Com uma bermuda Fica lindo Pra quem quer usar Só ele Com uma regata Pra quem quer usar Amarradão Isso aqui fica lindo Com uma saia Com calça Tá vindo muita calça Mais curtinha Tipo capra Tipo fica muito elegante E essa cor aqui Com essa cor de estampa É linda E aqui, gente Pra vocês verem Que o verão Veio com muita cor Pra nos deixar Muito felizes Olha essa calça Que estampa maravilhosa E a gente colocou Com essa blusa aqui Que tem esse mesmo tom Na calça E aqui Vocês podem usar Com uma blusa laranja Porque o laranja É o lobo preto No verão, né? Então vamos O laranja é pra qualquer Tom de pele Fica lindo Deixa a gente bronzeada E dá uma baita iluminada Na gente E todo mundo perde O mau humor Se botar uma cor vibrante Pode ter certeza disso Então não deixam de vir Nos visitar Que ainda tem alguma Coisinha em liquidação E em seguida A gente vai estar Na loja nova Com tudo Todo o lançamento Prontinho pra vocês provarem